O acidente aconteceu numa curva bem na entrada do bairro Jardim Guanabara. Má sinalização e a falta de conservação do asfalto marcam a passagem. O veículo com placa de campos havia partido de uma olaria e estava prestes a encerrar a viagem numa loja de materiais de construção. As ocorrências envolvendo modelos pesados no trecho de Barra Mansa, que ficou fora da concessão à iniciativa privada, são comuns. A carga de 12 toneladas de tijolos ficou espalhada pelo acostamento. A suspeita é que o motorista tenha perdido a direção ao desviar de buracos. Ele chegou a ficar preso nas ferragens. Até a retirada do caminhão, o trânsito fluiu lentamente em ambos os sentidos.